No ritmo de férias, o hexacampeão Corinthians segue se preparando para jogar contra o Havaí. Você esteja aqui em grava acompanhando o treino do Timão. Presentes no gramado até filhos de alguns jogadores e um mais crescidinho, a cria do treinador. Ausente do trabalho hoje, o professor Tite recupera-se de uma pequena cirurgia. A comissão técnica do Corinthians vai preparando força quase máxima para o último jogo do ano. Domingo contra o Havaí, Jadson suspenso. Renato Augusto Poupado serão substituídos por Rodriguinho e Luca. O campeão brasileiro de 2015 quer fechar o ciclo com chave de ouro e ajeitar o terreno para o futuro que se avizinha. Temos a intenção, sim, de deixar a equipe ainda mais forte em alguns setores dentro do nosso elenco. Estamos trabalhando para que a gente possa estar com o elenco bem equilibrado e muito mais forte que 2015. Esse é o objetivo claríssimo que nós temos. E conversado já, abertamente, todos os envolvidos, qual seria o objetivo. O objetivo seria a equipe ainda mais forte em 2016 e tentar manter o máximo possível a nossa equipe. Alf, ficará no timão? Felipe, irá para a Europa? Situações ainda indefinidas. Reforços pontuais chegam. Tchau, tchau. Passado, né? Do Tio Sam para o mundo em escalas. Campeonato paulista, brasileiro, libertadores, quiçá mundial interclubes. 2016 promete aos corintianos desafios de gente grande.